Oi gente! No vídeo anterior, através de lendo as passagens no livro de Gênesis, estabelecemos o fato que Deus preparou para Adão e Eva uma dieta vegetariana durante sua residência no Jardim do Éden. E somente depois do dilúvio, ou seja, uns 1656 anos depois, vemos por primeira vez que o cardápio bíblico claramente inclui carnes como uma opção para alimentação. Para entender mais sobre essa explicação e para saber mais sobre os benefícios médicos associados com a dieta do Jardim do Éden, assistem aquele vídeo antes de continuar. Neste vídeo, vamos a navegar dentro das passagens bíblicas em relação à carne e os frutos do mar. E como sempre, explicando-os em termos da medicina moderna. Agora, já que Deus liberou o consumo da carne, olharemos alguns detalhes encontrados no livro de Deuteronômio. Aqui se encontra as leis levíticas, delineadas para o povo de Israel durante sua peregrinação no deserto. Ou seja, a jornada entre o Egito e a Terra Prometida. Em Levítico capítulo 11, versículo 3, vemos que Deus mandou o povo de Israel a somente comer as carnes de animais, que têm casco fendido e dividido em duas unhas, que rumina. No versículo 9, em relação aos frutos do mar, Deus comanda comer somente aos animais que têm barbatanas e escamas. Entre os animais proibidos de comer de acordo com essas leis são as aves de rapina, tudo o que se move no chão e todos os insetos, exceto gafanhotos e grilos. Claro. Agora, superficialmente, esses regulamentos parecem ser excessivos ou talvez sem sentido. Porém, há muita sabedoria em essa dicotomia entre as criaturas limpas e as impuras. Hoje, mais do que nunca, essa separação é ainda mais importante, com o planeta sendo cada vez mais poluído. Cientistas têm descoberto que os níveis de poluantes como pesticidas, metais pesados como o mercúrio, antibióticos e outras toxinas se aumentam cada vez mais ao subir da cadeia alimentar. Isso é muito relevante para o nosso dia a dia, especialmente em relação aos frutos do mar. Praticamente falando, recomendaria evitar comer com alta frequência os peixes grandes como o atum ou os animais que limpam o mar, como as amêjoas, ostras ou camarões. Já, nada de limper. Que vergonha. Se vocês aprenderam um pouquinho sobre as leis do Velho Testamento e como podemos extrapolar boas ideias para as nossas vidas, baseadas na ciência, quem estiver do lado de Deus, que venha até mim. Dê um like neste vídeo e não se esqueça a se inscrever a este canal. E como sempre, meus amigos, até a próxima!